Ó, neste final de semana, bombeiros civis de Arapongas usaram aquela pedreira desativada lá em cima, lá do conjunto cafezal, lá na Zona Sul, né? Usaram ela pra um treinamento. É uma profissão de risco, né? Mas diz que é um bom salário, viu, gente? Mas precisa ter muita dedicação, precisa ter muita coragem. E ó, é mais de um ano de instrução, viu? É, não é fácil não, mas vale a pena. Segundo o instrutor Matheus Silva, que conversou com a gente lá no local, né? 11 horas e 4 minutos. Vamos ver? Aperte o play. Bombeiros civis estão praticando aqui na antiga pedreira do conjunto cafezal. O Matheus, que é o instrutor-chefe, vai conversar com a gente. Matheus, é instrução, é prova, é o bombeiro civil em ação? Isso, a gente tá fazendo essa tomada aqui inicial, né? É uma turma já na 14ª turma da SOS Vidas, um grupo que a gente tem já faz um tempo. A gente tanto trabalha na linha do bombeiro civil quanto socorrista, básico e avançado. E aqui a gente tá fazendo a NR35, que é o trabalho em altura. Então o pessoal tá aqui a se provar, né? No limite de cada um, pra fazer a descida. Hoje aqui é uma base de 38 a 40 metros, né? E eles vão fazer uma situação de acesso a uma vítima que possivelmente esteja lá embaixo, né? E aí a dificuldade se torna, né? Quando a gente vê um ambiente assim, mais remoto, onde a gente tem que fazer todo esse aparato pra gente poder fazer a execução do trabalho, né? Então também atua na parte de resgate. E ali a gente tá fazendo uma prova com eles, onde eles vão montar o sistema, né? Pra poder operar. Então já é diferente daquela situação onde eu faço só o teórico, né? Hoje já tem que ser tomada a prova da prática, né? Então o aluno tem que se provar em onde ele monta o sistema e realmente ele faz a execução do trabalho. Caso ele não saiba fazer, né? Aí fica, vamos dizer assim, negativo o trabalho dele. Bom, Matheus, o esquema de segurança é imprescindível, né? Sim, com certeza. Hoje a gente trabalha com equipamento de ponta, né? Todas as cordas, fitas de ancoragem, mosquetões, todos com nível aceitável e realmente tudo imetrado, tudo bem garantido. A gente faz um trabalho de backup, né? Numa situação, então não é uma corda simples. A gente faz uma segunda, um segundo tópico de segurança que vai garantir não só... Vamos colocar um exemplo. Se essa primeira arrebentar, a outra vai estar garantindo a segurança dele, né? Além do equipamento que o bombeiro, você vê como está ali o demarque, né? É no... na cintura dele, né? Tudo aparentado, é paratado ali, né? Sim, sim. Ali a gente conta com o equipamento da cadeirinha, né? Que dá o suporte ali pélvico, né? E aí tem os mosquetões, o freio, o sistema de freio, né? Para descida, que a gente chama de freio 8, né? Que garante ali uma descida controlada em velocidade. E se ele quiser também parar no meio da descida, ele consegue fazer esse controle. E ali vai ter os aparatos de resgate, como a outra cinta de ancoragem, que vai garantir, às vezes, clipar uma vítima que esteja presa no meio do intervalo da corda, para poder fazer a descida com a mesma. Ô, Matheus, beleza. Faz a descida. E a subida com a vítima, como é que funciona? A subida já é uma outra técnica que a gente vai usar, que aí se chama técnica de ascensão. Aí tem o ascensor, que é um outro equipamento, e tem o descensor, que é outro equipamento. E muitas vezes a gente precisa do resgate para a subida, né? Daí do apoio de uma outra equipe para fazer essa puxada da vítima para cima. O bombeiro civil, ele funciona como aqui em Londrina, na nossa região, Matheus? O bombeiro civil, ele atua na linha privada. Ou seja, em qualquer setor, vamos dizer, movelarias, né? Como exemplo. E, às vezes, algum colaborador trabalha com altura, às vezes passa mal, e aí o bombeiro civil que está no ambiente, ele vai fazer todo o procedimento, protocolo de resgate dessa vítima. Tem a diferença, Matheus, da brigada do bombeiro civil ou não? A brigada de incêndio, ela é um grupo formado também por colaboradores dentro da empresa para fazer o quê? A parte de prevenção e o combate inicial de incêndio. Então, os princípios de incêndio, eles vão estar operantes. Então, ele sabe executar uma situação com extintores de incêndio, né? E também com uma linha de ataque primário. É óbvio que, dependendo do sistema de combate que a privada tem, é o que vai limitar ou o que vai garantir um bom sucesso da missão. Ô, Matheus, quem tiver interessado em seguir até uma carreira com um bombeiro civil, né? Para aprender, se tornar um bombeiro civil, como é que faz, Matheus? Olha, a instituição que a gente trabalha é a SOS Vidas. Ela tem a base central em Arapongas. O pessoal pode entrar em contato via site ou telefone. E aí é ingressar. É uma carreira que realmente tem um âmbito profissional e um mercado aberto. Então, hoje o pessoal que trabalha em shopping é a nossa classe. Quem trabalha em aeroporto hoje é a nossa classe. Então, tem um campo muito aberto aí no mercado hoje de trabalho. Então, é realmente uma profissão muito significativa hoje, bem remunerada. Porém, é aquela. Todo mundo vai se provar, ser realmente um bombeiro. E se for provado, realmente vai executar a missão aí com louvor. Tem que pegar na corda primeiro, né? É, com certeza. Tem que saber fazer todo o aparato aqui, senão não é aprovado, não. E detalhe, não é só esse aqui. Tem outras instruções também, evidentemente. O curso, ele tem aí aproximadamente um ano, um ano e dois meses, né? Temos prova final, tem o conhecimento teórico de APH, né? O APH hoje é a primeira resposta de uma vítima em qualquer situação. Ou de queda de altura, ou queda de mesma altura. E sim, todo o trabalho ali é executado nessa área também. Então, tem o APH, tem o combate a incêndio, tem o resgate em altura, tem espaço confinado, tem resgate aquático. Então, temos bastante linha ali para poder estar ensinando aí aquele que realmente tem interesse.